regularizar MEI passo a passo e o prazo para regularização do seu MEI sou o Nildo Nunes, sou contador especialista em imposto de renda em abertura e fechamento e alteração de MEIs microempreendedores de dólar tudo bem com você? bom pessoal, é o seguinte vamos iniciar aqui uma sequência de vídeos falando sobre MEI então se você quiser aprender clique aqui no grupo do Telegram e fique antenado nos próximos vídeos, tá certo? é importante você se inscrever, ativar o sininho aqui para você receber a notificação dos meus próximos vídeos que eu vou falar muito sobre MEI, tá certo? vamos lá o primeiro passo é o seguinte quando você empresário resolve abrir o seu MEI para você ali emitir ali o seu avia do INSS para você não ter que pagar tanto imposto não tem muita orientação ali sobre o MEI muita gente não fala quais são os cuidados que o MEI tem que ter sobre a sua empresa sobre o seu CNPJ sobre o que você precisa fazer com o MEI, tá? então muitas pessoas acabam deixando de pagar a sua guia mensal não faz a declaração anual não consegue emitir a guia do mês porque não fez a declaração anual porque não sabe que tem que fazer a declaração anual do MEI é isso mesmo tem a declaração do imposto de renda e tem a declaração anual do MEI, tá? se você não está conseguindo fazer já entre em contato aqui conosco nosso time aqui de contadores irá te auxiliar nesse momento aí de dificuldade, tá certo? então, o primeiro ponto é como que você pode regularizar o seu MEI em atraso, tá? hoje eu estou falando aqui, tá? depois vai ter um outro vídeo ali eu mostrando onde que você acessa tudo, então é importante você acompanhar aqui o canal, tá certo? para você fazer a regularização do MEI você precisa ir no portal do Simples Nacional onde está escrito CIMEI que é Simples Nacional do Microempreendedor Individual lá você vai ter várias opções aonde você vai poder parcelar o imposto entregar a sua declaração anual do MEI gerar o seu DARF mensal, né? o seu DAS mensal por às vezes tem você está devendo 3 ou 4 guias, né? para pagar você vai lá pagando o mês uma outra semana você já paga outro e já deixa em dia não tem a necessidade de efetuar um parcelamento, tá? e qual que é o prazo para você regularizar o seu MEI? fica o seguinte, ó falando com base no ano de 2022 todo ano existe um prazo final para regularização de pendência em 2021 ficou estabelecido até 30 de setembro, tá? então provavelmente já foi se passado o prazo para 2022 então se você está vendo esse vídeo já passou-se o prazo normalmente fica entre setembro e agosto, tá? se você passou esse prazo para regularizar o MEI não tem problema claro que você vai ter que pagar multa e juros em cima desse dessa pendência, tá? então é importante você fazer sua declaração de ajuste anual anualmente gerar o seu DARF mensal fazer tudo bonitinho tá certo? em 2022 pra você ter noção o prazo foi aberto do dia 29 a 31 de maio então já passou muito em 2021 era por questão da pandemia enfim, né? o que que acontece se as dívidas não forem regularizadas? o cancelamento do CNPJ do microempreendedor individual só acontece por vontade própria do empresário mediante a solicitação ou caso a empresa permaneça dois anos sem cumprir pagamentos de imposto sem entregar a declaração de ajuste anual simplificada que é o DAS-N, né? então se você não efetua sua declaração já faz mais de dois anos provavelmente seu CNPJ será baixado será cancelado então é importante Lildo, eu tô perdido não sei como fazer me ajuda ajudo ajudo sim é importante você entrar em contato meu WhatsApp tá aqui embaixo se eu não responder meu suporte vai te responder mas vamos não vamos deixar você sem resposta pra regularizar o seu meio, tá? deixa eu ver aqui como que você pode ver as suas dívidas tá? você vai abrir o portal do Simples Nacional entrar no programa gerador de DAS e lá você vai ver uma relação de pendências do seu MEI que você não pagou ou deixou de estar recolhendo mensalmente tá? lá você vai utilizar o consulta extrato barra pendências e você vai conseguir ver ali as suas pendências por ano e por mês tá certo? e se você já quiser já recalcular ali mesmo você já consegue recalcular a sua guia do MEI tá? se você não deixa de recolher se você deixa de recolher a sua guia mensalmente você perde os benefícios caso você tenha necessidade do INSS então por exemplo você que é mulher auxílio maternidade você que pedir um auxílio doença enfim se você não recolher a sua guia mensalmente você acaba perdendo os seus benefícios tá certo? vamos ver qual o limite para a emissão de nota fiscal do MEI quando o MEI pode emitir nota por mês quanto que você pode emitir por nota por mês vamos lá existe um limite né do MEI que anualmente pode se faturar até 81 mil reais inclusive está sendo revisto e a tramitação para aprovação para o aumento para 130 mil no ano mas ainda não está liberado a promulgação desta lei tá? se for promulgada de 81 mil para 130 mil reais por ano tá? então por exemplo se você abrir no MEI no meio do ano você só tem o proporcional desses meses que você abriu não é que você abriu vai em junho você vai ter 130 mil para faturar nesse ano não você vai ter proporcional praticamente a metade de 130 mil ou 81 mil que é o que está vigente tá certo? então por enquanto o teto é 81 mil você só pode emitir 81 mil por mês é considerado 6.750 reais para que você possa emitir de notas no MEI ah lindo mas eu emite 9 mil ah no outro mês eu emite 2 no outro mês eu emite 7 então você tem que ter um controle para que esse valor não seja ultrapassado de 6.750 ou acima de 81 mil no ano então é importante você ter este controle tá? como eu falei a tramitação de 2023 ainda a lei complementar 108 né ainda foi aprovado pelo Senado mas ainda não foi sancionado pelo Presidente então a gente está aguardando aí a liberação tá? é o que que acontece se você for desenquadrado do MEI acontece muito do receber aqui você automaticamente já vai para a próxima atividade né próximo grau de da empresa ou seja você sai do MEI e vai para uma microempresa então por exemplo se você faturou mais que 81 mil reais automaticamente quando você declara esse valor você é desenquadrado do MEI e se torna uma microempresa e a microempresa tem outras leis tem mais detalhes para você fazer uma delas é você tem que fazer a declaração você tem que preencher ali o MEI o Simples Nacional e a tributação das suas notas será de 6% a partir de 6% se for prestação de serviço e 4% se for produtos vendas de produto então se você não controlar o seu faturamento é possível que você tenha que se enquadrar no microempresa e aí sim você vai precisar de um contador porque é muito complexo ali fazer os lançamentos fazer a contabilidade para que você possa ali ter a sua empresa é necessário ter um contador o MEI hoje não não tem obrigatoriedade mas o Simples Nacional sim você precisa ter um contador tá certo tem o o valor que você pode ultrapassar dos 81 mil né que é até 20% dos 81 mil vamos fazer 20% você pode ultrapassar 16 mil e 200 ou seja 97 mil e 200 você pode faturar para que você não seja desenquadrado se você emitiu notas ou teve um faturamento declarado acima de 97 mil e 200 você estará ali desenquadrado do Simples do MEI tá então é e outro detalhe se você é MEI saiba que o seguinte 32% do valor ou 8% se você vende algum produto é isento os demais é tributável a sua empresa ela é isenta mas você não é isento você sócio não é isento tá então você precisa saber que ah eu recebo pelo MEI tô de boa aleluia glória a Deus não não é só isso não a empresa está isenta de pagar imposto MEI mas a pessoa física que aqui recebe o sócio ele tem a lei da pessoa física que é até 28.559 você é isento os demais é tributável então se você tem ali faturou noimo 81 mil reais teve de despesas 40 mil reais sobrou pro seu caixa 40 mil reais 28 mil é isento e o restante é tributável e aí você entra na tabela progressiva e tem que pagar imposto adicional isso a Globo não mostra isso ninguém fala então pessoal se você precisa de um contador pra fazer ali o acompanhamento mensal fazer a regularização do seu MEI fazer a abertura alteração ou encerramento do seu MEI você já sabe que é o Nildo Nunes contador tá certo pessoal gostou do do conteúdo até a polícia estão vindo até a polícia vindo aqui gostou do conteúdo então clique e compartilhe aqui se você gostou pra que você possa ali se regularizar não ficar incorreto com a sua empresa tá certo se você tiver dúvidas grupo do Telegram se quiser o meu serviço ou tem meu WhatsApp direto aí vai falar comigo ou com alguém do meu suporte tá certo muito obrigado até o próximo vídeo tchau